Ah! Quase que não abre. Vamos ver. Ok. Vamos ver. A gente coloca o cartãozinho aqui. Tem a máquina de lavar. Ligou o pó. Ok. O que é isso? Ui! Um lugar pra guardar as coisas. Ui! Ah, micro-ondas. Tem um sugão. Ah, tem rugão. Ah! Ui! Ok. Aqui não tem nada. Piazinha. Ah, tem um espaço aqui. Também não tem nada. Tem uma mesinha pra gente tomar café. Ah, esse aqui. Essa chalada aqui, ela é maravilhosa. Pra você esquentar bem rapidão. Montanha. Talvez grátis. Não sei. Esse é frio? Esse é o água? Sim. Olha, essas águas. Tudo isso aqui é grátis. Eu acho que a televisão é ligada. Ah, esse filme é legal. Tem um cardápio aqui. Ok. Ok. Depois eu vejo o que é que é. Controle da TV. Controle do ar. Mesinha. Como? Ah, o ar-condicionado. O ar-condicionado não é tão novo. Aqui. O que é isso? Meu Deus. Um pra mim, um pra ele. Parece tão pequenininho. Tem uns chinelinhos. Cofre. Aqui não tem nada. Nada. Ok. Telefonezinho. Ok. Vamos ver a vista. Não. A vista não é boa. Ok. Não é bom. A vista não é boa. Diga oi! Ah, mais gavetas? Não, não. Não tem nada dentro. E, por último, o banheiro. É, o princípio tá bem limpinho. Hum, que é isso? Que é isso, meu Deus do céu? Que é isso? Ah, é um sacador. O que é isso? O banheiro? É um sacador. O banheiro é bom? Não sei. Ah, sim, sim. Você está no mínimo. Sim. Ok. Ah, aqui. Como é que é as tomadas. Toda vez que eu vou pra um lugar, ninguém mostra como que é o tipo da tomada. Sempre quando eu vou ver vlog de outras pessoas, eu nunca consigo ver qual a tomada que é. Eu saio procurando, não acho. Ok. Vamos ver. Essa água aqui, como é que é? Ah, aqui, talvez água quente, água fria. Não. Ah, essas coisinhas aqui. Então, uma banheirinha. Ah, é shampoo. Hum, boxe, ok. Esse boxe não está tão limpo, não. Hum, ok. Hum, não, tem que ver aqui. Vamos ver. É. É, é só... Nossa. É só, eu vou explicar. Sonitáriozinho. Super, super, super bom. Vamos ver. Ah, o chinelinho. Chinelinho de Moisés. Ah, e é isso. Nosso quarto de hotel. Ok? Muito... Parece ser bom. Vamos ver. Essa vai ser a nossa primeira noite aqui. E aí, isso vai ficar... 3, 4, 4 dias? Sim? Sim, sim, sim. 4 dias? 3, 9, 4 dias. E aí, isso vai ficar procurando. Ah, sim, sim. Isso vai ficar procurando. Ah, sim, sim. Ah, isso vai ficar com esse aqui. Edmine. Ah, aqui. Uma coisa. É, isso é... Edmine. E... Edmine, central. E aí, tem muitos. É um hotel. Ah, a rede é bem grande. Sim, é um hotel. Ok. Sim, nós vamos comer isso aqui. E mais há alguns lugares. Esse... Esse é um lugar mais perto. Ah, talvez. Esse é um lugar aqui. E aqui. E aqui. Sim, nós estamos aqui. Esse é um lugar mais perto. E outro hotel. Ok